Olá, no ar mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. O calendário de saque do PIS-PASEP vai ser divulgado na próxima segunda-feira. Os detalhes nós vamos conhecer com o repórter Pablo Mundim ao vivo. Olá Pablo, boa tarde. Boa tarde Roberto, boa tarde a todos. É isso mesmo, o governo pretende divulgar na próxima segunda-feira, dia 8, o calendário de saques das cotas do antigo fundo PIS-PASEP. A novidade é a idade mínima. Agora homens e mulheres a partir de 60 anos já podem sacar o benefício. Antes a idade mínima era de 62 anos para mulheres e 65 para homens. Com a mudança estimativa é que 11 milhões de reais sejam resgatados. E injetados na economia quase 24 bilhões de reais. Lembrando que podem sacar o benefício aqueles que estão cadastrados no PIS-PASEP antes do dia 4 de outubro de 1988. Os trabalhadores da iniciativa privada que têm direito ao benefício devem procurar as agências da Caixa Econômica Federal. Já os servidores civis e militares, as agências do Banco do Brasil. Volto com você Roberto. Muito bom. Obrigado, Pablo, pelas informações. A indústria brasileira registrou variação positiva de 0,2% em novembro em relação a outubro. Na comparação com o mesmo período de 2016, a indústria cresceu 4,7%, a sétima taxa positiva seguida. Os números são do IBGE. Entre as grandes categorias econômicas, duas apresentaram aumento na produção. Bens de consumo duráveis, com destaque para os automóveis, e bens intermediários, em especial a metalurgia, celulose e parte da produção de alimentos. De acordo com o IBGE, a sequência de resultados positivos indica um ritmo de estabilidade no setor industrial. Nos últimos 12 meses, a produção da indústria avançou 2,2%, o melhor resultado desde setembro de 2013. E sobre o resultado de 4,7% da produção industrial em novembro, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, destacou nas redes sociais que a indústria segue em franca recuperação pelos dados do IBGE. Ele destacou ainda que, comparado ao mesmo período de 2016, houve expansão em 20 dos 26 ramos pesquisados. E o item veículos automotores cresceu 18,8%. Já os eletrodomésticos da linha branca, escreveu Meirelles, cresceram 18,6%. A auditoria feita pela Controladoria-Geral da União mostra fraude em cadastros de beneficiários do programa Bolsa Família. O repórter Ney Pereira tem mais informações. Na auditoria, o Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União identificou quase 346 mil famílias com fortes indícios de terem declarado informação falsa no momento do cadastro no Bolsa Família. Isso representa um pagamento de até 1 bilhão e 300 milhões de reais no período de dois anos. Para falar sobre o combate a esse tipo de fraude, eu converso agora com o secretário-executivo do Ministério do Desenvolvimento Social, Alberto Beltrame. Secretário, o que o Ministério tem feito para combater esse tipo de fraude no Bolsa Família? A auditoria da CGU confirmou informações do chamado pente fino no Bolsa Família, que o Ministério do Desenvolvimento Social vem fazendo desde maio de 2016. Esses números todos, todos esses benefícios já foram cancelados pelo Ministério e essas 340 mil famílias que há suspeita de má-fé na declaração de renda, nós estamos investigando e vamos pedir o ressarcimento. Dessas 340 mil famílias, nós já identificamos 3.240 que têm renda superior a dois salários mínimos per capita como renda. Então, nós priorizamos essas 3 mil para solicitar a devolução desses recursos. Já mandamos carta, estamos cobrando administrativamente. Poucas devolveram, 23 apenas, mas as que não responderem, que não devolverem, o Ministério vai solicitar providências para que essas famílias sejam inscritas no CADIN e enviaremos na sequência para a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional para fins de ressarcimento ao erário de recursos que tenham sido recebidos indevidamente por essas famílias que fraudaram o Bolsa. O Pente Fino é contínuo agora? Nós aperfeiçoamos a governança do programa Bolsa Família a partir de maio de 2016. No governo anterior, essa revisão era feita apenas uma vez por ano, com apenas uma base de dados. Hoje, nós trabalhamos com 10 bases de dados e fazemos a revisão, o Pente Fino, todo mês. Tanto para aquelas que estão entrando ou pretendem entrar no Bolsa e que se tiverem renda maior já não entram no programa, quanto aquelas que estão no programa e que eventualmente tenham obtido renda maior e que estejam fora do critério de elegibilidade. Ou seja, o Pente Fino hoje é permanente e é mensal e isso permitiu focalizar o programa e zerar a lista de espera das famílias, que já foi de mais de um milhão de famílias esperando, ficavam mais de um ano esperando para entrar no Bolsa. Hoje, a lista é zero, não tem ninguém esperando e isso foi possível graças à focalização, fazendo com que as pessoas que realmente necessitam do Bolsa recebam esse benefício. No caso dos benefícios suspensos por inconsistência de informação, quais são os erros mais comuns? A mais frequente é a declaração de renda, que ela pode ser inferior ao que a gente consegue verificar no cadastro. Nesse momento, a gente bloqueia o benefício e chama o beneficiário no Centro de Referência da Assistência Social, que é dos municípios, dos municípios, das prefeituras, para a pessoa se explicar. Se ela conseguir comprovar que aquela renda que nós identificamos não existe, ela mantém o benefício. Agora, se nós comprovarmos ou ela não comparecer de que a renda dela é superior ao permitido pelo programa, o benefício é cancelado. Agora, o benefício sendo suspenso, mesmo assim, ela pode procurar fazer o cadastro e provar que ela se enquadra no programa, né? O beneficiário sempre tem a oportunidade de comparecer a um serviço da Prefeitura Municipal, chamado CRAS, para atualizar o seu cadastro. Aliás, é obrigação do beneficiário atualizar o cadastro de dois em dois anos. Se, em algum momento, o benefício dele foi suspenso por alguma inconsistência, ele deve imediatamente procurar o CRAS, da Prefeitura Municipal, para atualizar as informações. Se a renda for maior do que ele declarou, o benefício é cancelado. Se ele, de fato, tem uma renda menor e enquadrável no bolso, ele vai manter o benefício. Ok, secretário. Muito obrigado. Obrigado, reforçando, então, o recadastramento das famílias que recebem o benefício, deve ser feito a cada dois anos nas prefeituras onde as pessoas residem. De Brasília, Ney Pereira. Nós ficamos por aqui. Para rever as reportagens, é só acessar nosso canal no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR, na internet. Continue com a gente, na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.